Olha só pessoal, que oportunidade, eu tô aqui no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Verde Esse short aqui pessoal, são diferenciados de tudo, tá vendo aí? Quer saber do preço? Sete reais Sete reais Ô pai, diga o telefone aí pai Noventa e quatro, noventa e dois Noventa e quatro, noventa e dois Sessenta, setenta Sessenta, setenta Pessoal, olha só que oportunidade aqui, bem bonito mesmo Show de bola esse short, bem legal Temos essas camisas aqui pessoal, show de bola Opa, o valor dessas camisas, sete reais E também pessoal, a gente tem um short feminino aqui Tá de quanto esse short feminino? Pessoal, apenas oito reais aqui, uma maravilha, um mais lindo que o outro Show de bola, olha só aqui Tem várias estampas diferentes, tem ele iluso aqui Tem ele estampado em diversas cores, como vocês estão acompanhando O valor pai, de novo, oito reais Pessoal, eu penso que vai subir, mas a coisa vai só baixando Olha só aqui Eu não tenho comprador, como é que é isso aí? Parece disparo, né meu pai? Pessoal, liga pra gente aqui que tu vai ganhar dinheiro com força aqui Olha só, são várias cores, várias cores de novo, um mais lindo do que o outro E temos esse short aqui Olha o tamanho desse short que eu tô vendo Esse é G1, G2, G3, só pra caba gordo G1, G2, G3 O valor dele? Sete reais também Pessoal, sete reais aqui, ó Em diversas cores São mais de dez cores, né pai? Vem mais de dez cores Pessoal, show de bola aqui, ó Muito bom Olha só aqui pessoal, show de bola, muito legal Excelente aqui Agora os short aqui são bonitos Esse short tem uma modelagem diferenciada de tudo Show de bola Olha só Quero trazer pra vocês aqui Eu vou bagunçar aqui, mas é por uma boa causa Olha só Tem ele nessa estampa Tem ele nessa Tem ele branco Olha só Show de bola mesmo, muito legal mesmo Show de bola Show de bola pessoal Sete reais apenas Sete, 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 sete Sete reais, então tá aí Pessoal, lembrando Ao comprar o peri Diz que tu viu através desse canal Pra ligar o cara do nosso fornecedor Leve esse tempo pra quem tá começando Motação lógica, ganha seu dinheiro Pessoal, short maravilhoso aqui Dos três tamanhos aqui Olha só que show Opa, e os tamanhos desse short? Três tamanhos MG e GG MG e GG Pronto, excelente Tá aí pessoal Cuida que é meio dia